O mundo era só água, até que chegou o girador, Deus, trazendo ao I e seu povo, os encantados. Quem é esse, mamãe? Não interessa. Surmigente? A caboclagem diz que foram encantados. Eu não quero mais saber de ninguém. Está perambulando para esses matos sozinha, sem avisar. Eu vou voltar para o meu pai! E a doutora Angelina é meu pai? Venha, doutor. Zeneida! Tu e tua filha desmiolada enterram meu futuro na política. Ela não está falando sozinha. Você é a sua filha precisa. Isso é coisa da idade, Cotinho, Zeneida. Ruiz, a da idade, se tu quiseres te enganar, tu te enganas. Ela precisa ver... Antônio! Antônio! Eu tenho mais do que qualquer um. Por isso que ninguém acredita em ti. Cuidado. Agora, eu quero que prometas que nunca mais vais me chamar de louca. Ajuda-me, seu amigo. Eu não quero que Zeneida surra. Vai, Zeneida. Vai, Zeneida! Vai, Zeneida! Peloceiro! Já! Peloceiro! 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 A CIDADE NO BRASIL